Salve, seguimores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Porque, gente, a gente vai jogar... Gente, a gente nunca jogou... Eu, a Marina já falou que já jogou uma vez. Eu sou a catástrofe, eu nunca joguei, vai ser a primeira vez da minha vida, gente. Então, olha isso, o mico que eu vou pagar. Gente, eu nunca joguei e eu nem sei se eu vou jogar com gente, nem sei. Mas, bom, antes de tudo, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar o seu like e de comentar aqui ideias de vídeo pra outros vídeos, gente, que vocês querem que a gente faça. Comenta aqui e compartilha o vídeo pra outras pessoas. O que você tá vendo? Que eu sempre falo assim. Compartilha aqui o vídeo pra outras pessoas, gente. E vamos lá, gente. Agora a gente vai lá no quarto da Mayara. E ela, como vocês sabem, ela gosta de jogar. Amo. Vocês vão ver como que é o quarto dela. É muito bonito o quarto dela. Pra vocês que gostam de jogo, nosso quarto dela é muito top. E a gente vai filmar lá um pouquinho. E ela vai colocar a gente pra jogar, gente, quando ela escolheu um jogo. Eu nem sei que jogo que ela escolheu, gente. Mas comenta aqui o que vocês acham. E comenta aqui pra quem que você está torcendo. Porque quem perder vai ter que pagar uma prenda escolhida pela Mayara. Tá bom? Você quer perder. Então é isso aí, gente. Bora lá pro vídeo. Segue a Mayara também no canal dela, tá, gente? Ela tem um canal de jogo que eu gostar. Bora lá! E aí, gente, já quebreu uma coisa. Tem nada. Gente, nós entramos no mundo da Mayara. Olha aqui como que é, gente. Então, gente, a gente vai fazer pedra, papel, tesoura. Pra ver quem vai começar. Então vamos. Pedra, papel, tesoura. Você me cortou isso aqui com nós. Time Marília! Yeah! A Mayara agora vai falar qual que é o jogo que eu vou jogar que eu nem sei, gente. É o Fortnite, que é conhecido. Todo mundo conhece. E é esse e o jogo. Eu só já ouvi falar, mas eu nunca joguei. Gente, aqui tem duas telas na minha frente. Eu não sei pra qual que eu tenho que olhar. Eu não sei. Marília é jogadora agora no live, num momento agora. I am a gamer! I am a gamer! Nossa, eu tô até bonita. Eu tô me achando muito linda. Aí, agora vai começar. Você vai pular, minha filha. Aí, pra abrir o mapa, você tem que marcar o lugar que você quer. E essa bola aqui vai entrar, né? Onde que eu quero descer? Pula. Pula onde, Mayara? Mais fácil. Pula no espaço. Ai, gente, eu vou morrer. Vai lá no seu ponto azul. Eu tenho que mirar o ponto azul. Ela vai sozinha? Pode ir. Você abre o paraquedas no espaço. Como que eu vou abrir? Espaço. Ai, ai. Meu Jesus, agora eu tenho que matar. Eu tenho que buscar a arma? Eu não tenho nem aquela espada. Eu não tenho nenhuma arma. Não. Uai, então eu vou morrer? Não, eu tenho que buscar as armas dentro das casas. Agora eu vou continuar a ter. Ah, tem a arma, uai. Aí. Tem, é só a espadinha dela. A espadinha dela não mata. Você tem que dar a gente lá embora. Ai, Mayara, eu tenho gente atrás de mim. Estou tonta. Eu nem sei onde que é a esquerda mais. Aí, você pega essa poção. Como é que eu pego? É no E. Na onde? No E. É? Vou pegar aqui no E. É. Nossa, eu pegou uma escapa. É bom. Então, eu vou pegar a arma, o povo já vê. Eu nem sei usar a arma. Como é que eu troco? Para pegar a arma? Se eu trocar, é na rodinha. Então, já pega a arma. Aqui. E depois vira aqui. Aí, a linha é aqui, uai. Tem que seguir ela. Gente, desculpa, mas eu vou ficar meio com os óculos, porque eu não posso ficar no computador. Vocês já sabem por quê, né? Porque eu vou colocar a bela toda. Deixa eu colocar a bela toda. Vamos lá. É por aqui. Que linha rosa? Vai aqui, uma linha rosa. Oh, meu Deus. Morri. Ah, meu Deus. Como é que eu saio daqui? Eu não estou me vendo. Eu enganxei. Cadê a outra arminha? Ela pegou um mapa. Morreu. Morri. Corre, menino. A tempestade. Eu estou morrendo? Não, não estou bem. Morri, gente. Come a pimenta. Dá para sopar. C, peraí. C, come. Agora corre. 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 Não. Você bebeu muito. Não precisa dar um bebê. Está tudo rosa. Eu morri, menara. Eu nem sei se eu estou correndo certo. Você não me falou dessa linha rosa. Eu pensei que nunca mais ia acabar o jogo. Estou chegando. Passei. Agora eu tenho que correr mais ainda. Abre o copo. Ah, não. Eu não sei nem trocar. Estou correndo com um pó azul na minha mão. Nossa, o pó azul. Vai no balão. Vai na caixa. Está vendo no mapa? Tem uma caixinha azul? Não. No mapa, lá em cima. Ah. Vai na caixinha. Sumiu a caixa azul? Sumiu? Tem gente. Mas, cara, você está doida. Você está me colocando. A Mara está me colocando no armadilha, gente. Espera aí. Eu acho que a Mara tinha que sentar aqui no lugar. Gente, a gente não trocou de lugar. Olha, aqui tem gente. Tem gente? Não, mas aí não pode tirar ele, não. Senão ele vira o seu inimigo. Mas como é que você sabe? Vira na direita. Na esquerda, na esquerda. Aí na linha. E você continua. Acho que eu estou escutando voz. Não, voz de gente. Voz de gente no jogo. E agora? Pode ir para frente. Está fazendo Loi do Latom Pets? É, porque... Ah, tem gente atrás. Eu não sei. Você chegou no... Desenvolvido. Você está me colocando. Opa, o que você está me colocando? Você está me colocando? O que é isso? Você está me colocando. Você está me colocando o jujú. Eu sou ele agora? Não, você está vendo ele? Não, você está me colocando o jujú. Que toque. Ai, não. Ele está se voando. O Neymar me matou. Tem mais uma chance. Cada um. Ele está se voando. Ele está se voando. Olha aquele cun. Gente, eu morri. O Neymar me matou. Agora é a vez da Marina, gente. Cuidado, hein? Por quê? Não, eu não vou deixar. Não, agora é eu no comando. Eu vou lá para a praia. Os pais vão lá no meu lugar. E o paraquedas? O espaço, tudo ou o espaço? Não era aí que era para a caia, não? Onde? Ela está muito rápido. O espaço é grave. Lá vai ter muita gente lá na praia, eu acho. Ali tem a minha flor, na pequena flor. Qual? Aí. Vai, é só de frente a minha. O que? Não, eu não vou deixar onde tem a minha flor. Ok. Como que trocas? É, a amuleta, tu a torna para a esquerda. Não, tudo. Olha, vai ver lá. Ela aperta? Ela aperta. E aí, você vai no mapa. E você vai ver o preto bleu lá. Você vê o preto bleu? Onde? É no céu. Ah. Eu sou. Você deve cair com a pioca. Não, não, não. Porque lá você atira. É a taba. Aqui. Ah, meu Deus. E você cair. Ah, agora é muito bom. Não, agora é muito bom. Com certeza. Com alguém, aham. Ah, não. Arma. Tiro, você está testando? Aham. Ah, eu acho que está vindo atrás de mim. Não, eu estou aqui. Me cachifrou. Mas é difícil esse trem. É muito difícil esse trem. Eu vou passar bem nesse bequinho aqui, ó. Porque eu sou magra. Como é que eu tenho que fazer? Arraba. Não. Você faz isso. Agora. Então, gente. Eu ganhei. A Mayara vai ter que escolher uma prenda para a Mayara fazer. O que você quer que ela faça, Mayara? Que é o pulo no jardim. Como assim? Eu tenho que partir muito longe. Ela tem que fazer uma pulo bruto? Não, ela deixa que nem um salsice e rola. Três vezes. E se tiver cocô de cachorro, hein? Tá. Então, posso. Então, gente. A Marina vai ter que rolar na grama. E a gente vai filmar isso. Essa é a prenda dela porque ela perdeu no jogo. A gente vai lá, gente. A gente vai lá no jardim. Pra poder a Marina pagar a prenda dela. E depois a gente vai encerrar o vídeo. Vamos lá. Vamos por nós. Gente. É isso aí. A Mayara deu uma prenda pra Marina. E a prenda é rolar três vezes na grama. Três vezes, gente. Ela vai ter que rolar três vezes na grama. Então, bora. Bora lá, Mayara. É isso aí, gente. A gente jogou Fortnite hoje junto com a Mayara, gente. A Mayara é uma profissional no joguinho. Vocês que gostam de gamer, vai lá no canal dela, gente. Que é da Izet TV. A gente vai colocar aqui. E é isso aí. Se vocês gostaram da gente jogando, comenta aqui que a gente pode jogar outras coisas. Playstation e outras coisas a mais. E eu espero que vocês tenham gostado. Um bom domingo pra todo mundo. E vem, Marina. E... Eu ganhei. Eu ganhei. Na próxima eu que vou ganhar. Eu fui boa. Bota pra mim, gente. Quem é que foi a melhor, Mayara? É eu. Marília. Eu vou virar a mão. Ela ficou com 49. Eu fui 12. Eu vou jogar no meu computador escondido. Fui.